Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do colchonete e de um peso. Vamos ter três blocos com três exercícios, vamos repetir três vezes cada bloco, primeiro e terceiro bloco sem intervalo e no segundo bloco vamos fazer um intervalo de 30 segundos no final do bloco. Primeiro exercício do primeiro bloco, abdominal tesoura. Então deitou, vai elevar as pernas e movimentar a perna para cima e para baixo alternadamente durante 30 segundos. Segundo exercício é abdominal curta. Então deitou, cruza os braços sobre o peitoral, vai fazer uma pequena flexão de tronco. Então flexiona o tronco, abdômen sempre contraído. Então flexionou e volta. Repete o movimento durante 30 segundos. Terceiro exercício é o abdominal oblíquo com peso. Então pega o peso, posiciona o peso aqui à frente, vai subir o tronco, então sobe o tronco, vai fazer a rotação para um lado e para o outro. Durante 30 segundos. Repete o bloco três vezes sem intervalo. Então vamos lá. Abdomen com a tesoura. 30 segundos. Preparou? Valendo. Bora! Vamos forçar. Aí. Abdominal curta. 30 segundos. Preparou? Valendo. Bora! Forçar. Vamos! Abdomen com a tesoura. Abdominal oblíquo com peso. 30 segundos. Preparou? Valendo! Bora! 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 Abdomen com a tesoura. Forçar. Abdomen com a tesoura. Abdomen com a tesoura. E aí. E aí. Bora! Sem intervalo. Abdomen com a tesoura. preparou. Preparou. Valeu! Bora! 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 Força. Aí. Abdominal curta. Preparou? Valendo. Bora. Força. Vamos. Aí. E abdominal oblíquo, com peso, preparou, valendo, bora. Força, vamos. Aí, bora, última rodada, preparou, abdominal tesoura, valendo, bora. Vamos, força. Força, bora. Aí, abdominal curta, preparou, valendo, bora. Força. Força, bora. Aí, abdominal oblíquo, com peso, preparou, valendo. Bora, força. Vamos. Aí. Primeiro bloco finalizado. Agora vamos para o segundo bloco. Primeiro exercício do segundo bloco. É a prancha frontal. Então, posicionou aqui os cotovelos apoiados no chão. Braço na linha do ombro. Tronco e quadril alinhado. Vai manter na posição durante 50 segundos. Segundo exercício. Segundo exercício. É a abdominal lateral com peso em pé. Então, pega o peso. Mantenha a posição aqui em pé. Segurou o peso com uma mão em um lado. Vai. Descer. Desce o tronco lateral aqui. Desceu. E subiu. Desce. E sobe. Mantendo aqui o tronco parado. Faz só o movimento para a lateral. Sem te esmagar aqui na lateral. Trinta segundos de um lado. E trinta segundos do outro lado. Terceiro exercício. É a abdominal completa com peso. Então, pega o peso. Posiciona o peso aqui na frente do peitoral. Vai subir o tronco. Então, sobe o tronco até lá em cima. Mantendo sempre a contração do abdômen. E volta devagar. Repete o movimento. Durante 40 segundos. Finalizou. Intervalo de 30 segundos. E retoma o bloco novamente. Repete o bloco 3 vezes. Vamos lá? Prancha frontal. 50 segundos. Preparou? Valendo. Bora. Concentra. Alinha tronco e quadril. Contrai bem o abdômen. Respira. Bora. Força. Vamos lá. Tomou. Mais 10 segundos. Aí. E aí. E aí. Abdominal lateral com peso, preparou, 30 segundos cada lado, valendo, bora! Forçar. Forçar. Aí, troca o lado, bora! Forçar. Forçar. Bora! Aí! Abdominal completa com peso, preparou, valendo, bora! Forçar. Bora! 5 segundos. Aí! 30 segundos. Recupera o fôlego. 10 segundos. 5 segundos. Já prepara. Prancha frontal. 50 segundos. 50 segundos. Preparou. Valendo. Bora! Vamos forçar. Força! Fora! 10 segundos. Vamos! Força! Fora! Fora! 学es Que Metal. țivos. Fora! Fira. 4 segundos. Fora! Parather. 2. Aí, troca o lado. Preparou? Bora. Versar. Aê. Abdominal completa. Com peso. 40 segundos. Valendo. Bora. Força. Força. Vamos. 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 30 segundos. Vamos para a última rodada do segundo bloco. Respira e toma o fôlego. Vai preparando. Preencha frontal. Preencha frontal. 50 segundos. Preparou? Valendo. Bora. Força. 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 10 segundos. 10 segundos. Aí, abdominal lateral com peso, preparou, valendo, bora, vamos forçar, aí, troca o lado, bora, vamos forçar, bora, aí, abdominal completa, 40 segundos, preparou, valendo, forçar, vamos forçar, forçar, ae, segundo bloco finalizado, agora vamos para o terceiro e último bloco, primeiro exercício, é o superman isométrico, então, posicionou aqui deitado, estende os braços e as pernas, vai elevar os braços, elevou as pernas, vai fazer uma pequena extensão aqui do tronco, ae, mantém na posição durante 30 segundos, segundo exercício, é o abdominal, então, deitou, vai estende os braços e pernas, vai fazer uma pequena flexão do tronco, elevar as pernas, encaixou o quadril, abdome contraído, mantém na posição durante 30 segundos, o terceiro exercício é o cat and dog posição de 4 apoios vai puxar o ar envergando a coluna lá pra cima abaixa a cabeça de acordo com o movimento solta o ar vai envergando lá pra baixo e olhando lá pra cima repete o movimento sente alongar bem durante 40 segundos repete o bloco 3 vezes sem intervalo vamos lá superman 30 segundos isométrico preparou valendo forçar forçar aí abdominal canoa 30 segundos preparou preparou valendo forçar 40 segundos cats and dogs 40 segundos preparou valendo valendo sente alongar bem agora agora 30 segundos 30 segundos preparou valendo forçar 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 Aí, abdominal canoa, 30 segundos, preparou? Valendo! Forçar! Aí, cat and dodge, 40 segundos, preparou? Valendo, fora! Forçar! Forçar! Sente alongar bem! Forçar! 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 Bora, para finalizar, última rodada, Superman, 30 segundos, preparou, valendo. Forçar, aí, agora a canoa, 30 segundos. Preparou, valendo. Aí, bora, para finalizar, Cats and Dogs, 40 segundos, preparou, valendo, bora. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, finalizamos, espero que vocês tenham gostado, valeu e até o próximo treino. Tchau. Tchau. Tchau.